Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 516 dividido por 4. Quanto que dá? Se você gosta do nosso canal, já deixa aquele like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 516 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Antes da gente começar, é bom que a gente saiba a tabuada de multiplicar do divisor. Então vamos recordar a tabuada de multiplicar do número 4. 0 vezes 4 é 0, porque é nenhuma vez o 4. 1 vezes 4 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 4 é igual a 12. E 4 vezes 4 é 4 a mais, portanto é igual a 16. 5 vezes 4 é igual a 20. E 6 vezes 4 é 4 a mais, então é 24. 7 vezes 4 é igual a 28, professor. E 8 vezes 4, 4 a mais, vai dar 32. Finalmente, 9 vezes 4 é igual a 36. Professor, eu já sabia de cor a tabuada do 4. Que bom! Isso é ótimo! Vamos lá! A gente começa olhando para este 5 aqui. Como é maior do que 4, já dá para começar. A gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 5 sem passar? Professor, olhando para a tabuada, eu vejo que é o 1. 2 vezes 4 já passa, que dá 8, né? Isso! Então escrevemos 1 no quociente. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 4 é igual a 4. Escrevo 4 abaixo do 5. E realizo uma subtração. 5 menos 4 é igual a 1. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 1 aqui. Forma-se qual número? Forma-se o número 11. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 11 sem passar? Professor, 3 vezes 4 dá 12 que passa. Então a gente vai ficar com o 2, né, professor? 2 vezes 4 é apenas 8. Ótimo! Escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Eu escrevo 8 abaixo do 11 e realizo uma subtração. 11 menos 8, quanto que dá? 11 menos 8 é igual a 3. Até porque 8 mais 3 dá 11, tá? Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É este 6 aí. Forma-se qual número? Forma-se o número 36. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 36 sem passar? Professor, pode dar igual a 36? Pode, só não pode passar. Então o número é o 9, professor. Ótimo! Escrevemos 9 no quociente. 9 vezes 4 é igual a 36. Eu escrevo 36 abaixo desse 36 aqui e realizo uma subtração. 36 menos 36, 0. Acabou! Pois não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada. Essa é uma divisão exata. O quociente inteiro da divisão de 516 por 4 é 129 e o resto é 0. Vamos anotar. 516 dividido por 4 é igual a 129. Professor, teria como fazer essa conta com cálculo mental? Claro que sim. Basta que a gente quebre o dividendo, que é o número 516, em parcelas que sejam fáceis de dividir por 4. Como é que a gente pode fazer isso, professor? Eu acho fácil fazer assim, ó, 516. Eu vou quebrar como 400, que é fácil dividir por 4, mais 100, que é fácil dividir por 4, mais 16. E como é que a gente vai fazer isso, professor? Da seguinte maneira. O 400, quando você divide por 4, dá quanto? Professor, 400 dividido por 4 é fácil. Dá 100. Pronto! E o 100 dividido por 4? Aí eu não sei, professor. Sabe sim. 100 dividido por 4 é igual a 25. 100 dividido por 4 é 25. 4 vezes 25 é 100. 100 dividido por 4 é 25. É mesmo, professor? Bom, que bom que você lembrou. O 16 também é fácil de você dividir por 4. Dividindo 16 por 4, nós encontramos quem? O próprio 4. 16 dividido por 4 é igual a 4, tá? Então, para dividir 516 por 4, basta dividir 400 por 4, 100 por 4, 16 por 4 e adicionar os resultados. Quanto que dá 100 mais 25? 125. 125 mais 4, 129. Então, 516 dividido por 4 dá 129. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quebrou 516 como 400 mais 100 mais 16. Parcelas que são fáceis de dividir por 4. Exatamente. Então, o resultado de 516 dividido por 4 é 100 mais 25 mais 4. Perfeito. Que dá 129. O mesmo resultado que a gente obteve aqui. Professor, eu sempre posso fazer isso? Você sempre pode tentar quebrar o dividendo em parcelas que sejam fáceis de dividir pelo divisor. Essas divisões que você pode fazer até com cálculo mental. Beleza, professor? Quero tentar. Ah, você quer tentar? Então, vou deixar uma continha para você fazer, ok? Se você aprendeu mesmo a fazer, divida aí. Se você tiver 628 por 4, quanto que dá? Tente fazer com cálculo mental primeiro. Depois, você confere fazendo os passos do algoritmo, ok? Se você conseguir encontrar a resposta correta, deixe um comentário com a sua resposta. E também nesse comentário, coloque uma carinha sorrindo. A marca do nosso canal, eu vou gostar de ver. Se você tiver 516 reais e quiser dividir igualmente entre 4 pessoas, cada pessoa receberá 129 reais e não haverá sobra. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus